Oi amigo! E aí galera? Conta pra gente que história é essa dela levantar e vazar? Cara, eu sei o mesmo tanto que vocês. E aí? Você fez o que? Queria sair pra jantar fora? Saí? Gostava de pintura? Pintei. Queria um jantar especial? Fiz. Não adiantou. Ela simplesmente nem esperou o prato. Levantou e saiu. O Álvaro tava lá. Pode perguntar pra ele. Vou perguntar. E detalhes? Conta com detalhe. Eu quero saber todos os detalhes. Detalhes. Tá. Então vamos lá. Princípio. Começou assim. Mesa pra dois Um restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Foi nosso jantar à luz de adeus Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digerir esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Mesa pra dois Num restaurante chique Num restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digerir esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digerir esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Foi isso Poxa, e é isso? Mas e aí? O que você vai fazer agora? É, eu não sei ainda o que eu vou fazer Na real, eu até pensei no que pode acontecer, né? Então, eu pensei até num plano Ver o que vocês acham Vocês vão me ajudar Então vamos lá Eu pensei em fazer assim, ó Tchau 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 Obrigado.